Olá Traders Club, eu sou Melina Flynn, editora do TC e hoje a gente vai falar sobre o que esperar do mercado em 2020 e também sobre os temas que o investidor deve acompanhar ao longo desse ano. Nós conversamos com os membros mais experientes do TC e também com gestores e eles sinalizaram que o investidor precisa, antes de tudo, ficar de olho nos sinais e nas métricas de sentimento para se preparar para esse ano que se inicia. Ao que tudo indica, 2020 vai ser um ano tão volátil quanto 2019. Por ora, a expectativa é que a economia brasileira cresça nesse ano perto dos 2,5% com a inflação controlada, ajuste fiscal em curso e juros perto das mínimas históricas. Os ajustes fiscais que começaram lá com o ex-presidente Michel Temer e continuam com o presidente Jair Bolsonaro devem seguir atraindo a confiança dos investidores, sustentando a oferta de crédito e dando espaço para uma onda de investimentos. Agora, como esse cenário deve impactar os ativos no mercado doméstico de capitais? Falando em riscos, a aprovação da Previdência criou uma ansiedade maior no mercado quanto ao processo de ajustes de longo prazo. O país precisa sinalizar uma trajetória fiscal futura sustentável, assim como um esforço para elevar a produtividade. Por isso, é importante ficar de olho na tramitação da reforma tributária, da PEC paralela, dos projetos do Pacto Federativo, Emergencial e de Fundos. A aprovação não deve ser dada por certa, segundo gestores e analistas. Os riscos incluem uma retomada mais lenta na atividade e no emprego, mais fragmentação política, além de embates com os poderes legislativo e judiciário. Já a expectativa para o cenário global é de uma recuperação lenta da atividade, muito dependente dos fatos políticos e geopolíticos. Os temas determinantes incluem principalmente as eleições presidenciais de novembro, nos Estados Unidos, as negociações em torno de um acordo comercial com a China, a alta polarização política na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos e na América Latina, e uma desglobalização um tanto mais acelerada. Esses elementos devem impactar o câmbio, os juros e a renda variável no Brasil. Falando em juros e em câmbio, é importante também se atentar a eles. Em sintonia com os bancos centrais mais relevantes do mundo, a gente acredita que o Banco Central do Brasil não deva substituir os juros agora em 2020. Eles devem cair até os 4,25% e ficar assim até o primeiro trimestre de 2021. O discurso baseado nessa retomada gradual, o avanço das reformas e o cenário internacional incerto devem impedir uma apreciação mais profunda da taxa de câmbio, com uma banda de negociação ampla entre R$ 3,90 a R$ 4,20 por dólar. Falando em renda variável, com o juro ajustado pela inflação abaixo de 1% ao ano, o investidor busca mais risco. Para os nossos membros mais experientes, mais do que diversificar, o investidor precisa consolidar os ganhos em 2020. Os destaques desse ano são via varejo e Magazine Luiza, Vale e Petrobras, bancos, login e empresas de incorporação e infraestrutura. É importante também ficar de olho nas ofertas subsequentes de ações e fundos imobiliários, assim como nos planos de abertura de capital. Agora, finalmente, falando em fundos, algumas casas como a XP e a Ativa, por exemplo, recomendam a compra de debêntures incentivadas como boas opções de investimento. Fundos e renda fixa, no entanto, terão um ano complicado, concorrendo com a renda variável. A alocação de ações nas carteiras ainda é de 8%, abaixo da média histórica de 8,4%. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem conosco e até mais!